Olá, terceiro ano! Olá, garotos! Olá, garotas! Como vocês estão hoje? Estou bem? Excelente! Estudantes, vocês gostam de dançar? Dançar? Sim, eu faço. Ou não, eu não? Vocês gostam de paredes? Vocês gostam de paredes? Sim ou não? Agora, estudantes, pede suas livros. Page 4, ok? Olha, isso é uma pintura. Olha aqui. Roda de Capoeira Pintura, de Hector. Então, isso é uma roda de capoeira. Roda de Capoeira, do you like Roda de Capoeira? Yes, I do, or no, I don't? Is there music? Yes, there is. Is there fight? Yes, there is. Is there dance? Yes, there is. Look! And how about you? What music do you like? Do you know how to play instrument? Do you know how to play instrument? Yes, I do, or no, I don't? Our mission today is to watch a video, listen and look, watch and tell me what instrument is it. Let's listen. And what instrument is it? Ok? Vai, vai, terceiro ano. Oi, família, tudo bem, gente? Boa segunda pra todos, mais uma semana começando. Vamos lá. Na aula de hoje, nós começamos a falar sobre instrumentos musicais. Yes? Perguntei pra eles se eles gostam de dançar, se eles gostam de festa. E mostrei pra eles uma pintura que tem no livro, que é na página 4. Que é uma roda de capoeira. Numa roda de capoeira nós conseguimos encontrar instrumentos musicais? Sim. Música? Sim. Dança? Sim. Briga? Luta? Sim. Então, yes? Falei pra eles que a nossa missão de hoje será assistir o próximo vídeo que eu vou enviar pra vocês, o link. E eles vão ouvindo os sons e vão tentando identificar os instrumentos musicais. Prestem bastante atenção no nome do instrumento musical em inglês, ok? Essa é a nossa missão de hoje, tá, gente? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bye bye! Have a nice day!